Eu queria, relativamente à intervenção do deputado Ricardo Lume, fazer referência ao seguinte, ou chamar a atenção para o seguinte. É fundamental que não se confunda saúde mental com doença mental, porque muitas vezes há um equívoco nesta situação. No que diz respeito ao número de médicos especialistas, nomeadamente psiquiatras, é verdade que a região precisava de mais alguns psiquiatras, mas é uma área da saúde que, portanto, é do domínio muitas vezes de outras especialidades, nomeadamente a medicina interna, da neurologia, da medicina geral e familiar. Nem todos os casos são casos suficientemente graves. Isso está quantificado a nível internacional e aproximadamente 4% são em situações graves e essas, sim, requerem mesmo a orientação do especialista, do psiquiatra. Muitas das situações que surgem na comunidade, nomeadamente nestas situações de pandemia, de catástrofe, problemas, são algum desequilíbrio do foro psíquico, psicológico, que podem ser muitas vezes orientados por um médico de outra especialidade ou até por outro profissional de saúde, nomeadamente pelos psicólogos. Portanto, essa carência não é, sim, uma carência tão grave como se quer fazer crer.